Música Nós temos uma missão Aqui é o seu trabalho e o seu dever de cumprir as tarefas que são necessárias de você Hein? Continua! Essa aí mostra mesmo DJ Fabiano Sauro Fabiano Sauro Vai pro Youtube DJ Fabiano Sauro Qual é a música? DJ Fabiano Sauro Esse aqui é o Norberto, viu? Não, não, não Isso não estava no escrito Roberto Norberto Keller José Roberto Keller É nóis? Sim Vamos lá Fabiano Reventa DJ Música 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 JPM Música 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 Vamos lá a dança do caranguejo, olha não Música Vai 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 Música Depois de a dança do caranguejo A dança do caranguejo Música Música Olha o som do saxofone É um dinossauro, né, mano? Dinossauro ou rex? Fabiano In Love Venia, venia, venia Vida, vida! Ai, vem é o que você disse? Deixeou ringleito Vai na câmera, vai na câmera Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele dançou até a dança do Caranguejo aqui hoje, o cara arrebentou. E aí, Fabiano, boa noite. Tudo bem, Norberto Keller? Dos ouvintes aí, o nome dele é Norberto. Entendeu o que ele tá falando, Fabiano? É isso mesmo, é isso aí, Fabiano. Ele tá baixando o meu microfone. Não, não, ele tá sem querer. Tá com problema. Tá com problema, é. Vamos lá. Vai tá a agenda, Fabiano, vamos lá. Vamos lá, hoje eu tô tocando no Notre Dame, bar ali na Hélio Peregrino. Vai ser bem legal, vou tocar uns hauses hoje lá, bem legal. Novamente vai rolar aquele back-to-back com corcunda, você não pode poder. No Notre Dame, vai ser demais. Pô, bar legal pra caramba, você não faz isso, cara. Você nem convida os amigos, como é que é? Qual é que é o endereço lá? É na Hélio Peregrino, só que eu não lembro o número. Mas a galera conhece, é só chegar lá, tem um corcunda na porta. Se você chega e entra, vai continuar o Fabiano, vai ser muito legal. É, e vocês vão lá ver o Norberto também. Pô, bicho, tu me derruba. Que mais? Quinta agenda, tá chegando, fim de semana aí. Então, quinta-feira eu tô indo pra Londrina, vou tocar lá quinta, sexta e sábado, só volto no domingo, Norberto Keller. E beleza, hein, garantiu o fim de semana, hein? Clim, ó, Londrina, hein? Com certeza. Londrina, espera, então tá certo. Aí foi ele, DJ Fabiano Salles, que eu não vou sacanear, né? Fabiano Salles, DJ número um aí da noite, aí também arrebenta um todo no mundo. E quem quiser passar um e-mail pra mim, eu... Pode mandar vírus, manda tudo aí, fotos. Eu mando tudo, é, o cavalo de troia. E-mail, quando eu levava lá, bicho, eu vou lá... DJ Fabiano Salles, com dois L, arroba terra, ponto com, ponto bem, é? DJ Fabiano Salles, com dois L, arroba terra, ponto com, ponto bem, é? E depois procure o vídeo na internet, no YouTube, DJ Fabiano Salles. Um abraço, Norberto Keller. É isso aí, PCF!